Música Esta grande festa da comemoração dos 50 anos superou as expectativas Onde teve todas as noites, 6 dias de festa, casa cheia, arquibancada cheia Todas as bandas surpreendeu e trouxe alegria para todo o público presente Então nós queremos agradecer a cada um dos participantes, agradecer aos nossos funcionários Agradecer as empresas que vieram na exposição Agradecer também a todos os tropeiros, a todos os peão que chegaram aqui e fizeram alegria De todos que estiveram presentes aqui nesta grande festa, grande espomã em Mamborê Isso para nós é uma alegria muito grande, poder comemorar os 50 anos de Mamborê Com essa alegria, com essa felicidade e com a participação, a participação popular A participação em massa que compareceram aqui no parque de exposição, o governador José Richa Todas as noites Isso para nós nos engrandece muito Porque nós lançamos o convite à população, à nossa micro região E toda a micro região, toda a população compareceu aqui no parque de exposição Então eu quero agradecer a todos, a todos que colaboraram, a todos que participaram Para que nós pudéssemos realizar essa grande festa Um abraço a cada um e muito obrigado